O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados, já fechou tanta ferida O amor junta os pedaços quando um coração se quebra Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado Foi assim que Deus amou, foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Música O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados, já fechou tanta ferida O amor junta os pedaços quando um coração se quebra Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em nós Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em nós Foi assim que fez em nós Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado O amor iluminado O amor iluminado Oh, oh, oh.